Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin Penedo e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. No final desse vídeo, vocês vão ver se eu consegui finalmente tirar minha carta de motorista ou não. Já tô nervosa, já tô nervosa, mas vocês vão entender o porquê que eu tô nervosa. Vamos lá, eu vou fazer uma maquiagem aqui, bem simples, só pra eu passar o dia de hoje, porque eu tenho algumas tarefas no dia de hoje. Hoje é um dia muito importante, porque hoje é o meu dia do exame prático no Detran. E eu tô nervosa, não, imagina? Eu não consigo nem fazer um vídeo. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha experiência do dia de hoje. O que que acontece, gente? Eu tenho 30 anos, vou fazer 31. Eu não sei direito há quantos anos atrás, mas já faz... Acho que foi 2016, 7 anos atrás. Exato, 7 anos atrás, eu fiz as minhas aulas teóricas e práticas pra passar no Detran, pra pegar a carta na categoria B, que é de cá. Mas é isso. O que acontece, eu nunca tive interesse, nunca, 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 nunca. Fiz 18 anos, todo mundo, todos os pais de amigos e todo o vizinho, o periquito, a calopsita, do parente, do vizinho, todo mundo falava, ai, porque é importante tirar a carta, porque se acontece alguma coisa, por exemplo, algum familiar seu, precisa ir no hospital correndo, o que que você vai fazer? Hoje em dia tem Uber, naquela época nem tinha Uber, gente. Eu acho que naquela época tava começando Uber aqui no Brasil. e nunca tive interesse. E eu também não tinha dinheiro pra comprar um carro. Meus pais não iam me dar um carro. Aí eu pensei, pra que que eu vou tirar a carta de motorista? Enfim. Os anos se passaram. Fiz, passei de primeira no exame teórico. Fui pras aulas práticas, tudo bonitinho. Exceto com um pequeno detalhe de que... Eu tinha pego a instrutora feminina, mulher, né? Pensando, não, vai ser melhor, porque vou fazer minhas aulas à noite, sei lá, né? Melhor, tipo, uma mulher, uma professora. Mulher. Como se fosse melhorar. Mas, na verdade, só piorou. Eu não sei se ela não gostava de mim. Só sei que a cada passo que eu dava, ela me repreendia de uma forma que não me estimulava. Então, para uma pessoa que já não tinha intenção de tirar a carta, ser repreendida o tempo todo, aquilo me deixava muito, muito, muito apreensiva. Tipo, eu me sentia um grande pedaço de bosta. Essa é a verdade. Eu me sentia uma grande merda. Inútil, incompetente, incapaz de dirigir um carro. Mas eu fiz todas as aulas, conseguia. A baliza nunca tive problemas. Eu sempre acertava, sempre. Eu nunca errei baliza, nunca. Fui lá, fiz meu primeiro exame prático. E, gente, foi um cenário muito engraçado. Porque o pátio do Detran é enorme. É enorme. Estava cheio de carro. Eu fui o último carro a sobrar no pátio do Detran. E eu fui a única a ficar nesse último carro no Detran. E eu fiquei por horas. Eu acho que todo mundo, todos os carros, todos os alunos, fizeram todas as provas e eu acho que esqueceram de mim. Porque, assim, a hora, gente. Eu fiquei horas dentro daquele carro. Aí, fui fazer a baliza. Minha baliza, eu não derrubei. Eu simplesmente encostei a traseira do carro. Assim, ó. No protótipo. E, gente, todas as minhas balizas nas aulas práticas, lá em 2016, eu nunca errei. Nunca errei. Sabe o que é você fazer? Trinta baliza e tá tudo uma atrás da outra. Ai, tá certinho, certinho. Chega na hora, tipo, você encosta o protótipo e é reprovado. Porque eu saí de lá e eu lembro que a instrutora me olhou e ela só fez assim, tipo, não acredito que você reprovou, Yasmin. Tipo, como se... Sabe como se fosse uma madrasta megera? E eu fiquei, tipo, eu já me senti uma bosta. Aí, ela acrescentou uma pitadinha ali de se sinta um pouco mais incapaz. E eu deveria estar fazendo maquiagem. Enquanto eu tô falando. Né? Mas eu não sei, gente, eu não sei se eu consigo falar e me maquiar ao mesmo tempo. Fui lá. Marquei a segunda prova prática do DETRAN. E entre um exame, final das aulas práticas, primeiro exame e segundo exame, gente, demora, tipo, demorou, tipo, uns dois meses. Porque pra marcar exame do DETRAN, minha filha, você passa praticamente um mês entre um exame e outro. Tipo, que a pessoa que tá aprendendo a tirar a carta primeira viagem, o que é o caso de milhares de pessoas, sente insegurança nesse meio tempo porque você não pega no carro. Então, você fala, cara, será que eu ainda sei fazer? Aí, você tá pegando jeito, você começa a se sentir mais confiante e daí você fica um mês sem dirigir. Aí você fica aquele um mês até o teste prático, você fica, será que eu ainda sei? Quanto mais você exerce a prática de dirigir, mais acostumado e mais automático são os movimentos, as ações. Aí eu fui pro meu segundo exame prático e reprovei na baliza de novo. Gente, eu olhava, acho que por uns 3, 4 anos seguidos, eu não conseguia falar sobre esse assunto porque eu ficava triste, porque a sensação de você se sentir incompetente numa coisa que você olha pra rua e você vê milhares de pessoas dirigindo, milhares de carros diariamente, você pensa, por que que todo mundo consegue? E eu não consegui. E por muitos anos foi assim. Então, isso que era só tirar uma carta acabou se tornando um problema que eu levei pra minha cabeça. Porque daí você fica só se diminuindo dentro da sua cabeça, sabe? Só que muitos anos depois, muitos anos se passaram, minha vida, aconteceu muita coisa na minha vida, aí eu cresci, eu amadureci. Dei muito a minha mentalidade, não por conta, ai, pra tirar a carta, não. Por outras razões, eu fui, tipo, go getter, entendeu? Tipo, vai conquistar teus objetivos, corre atrás de seus sonhos, faz o que você pode fazer. Eu mudei minha mentalidade. Aí eu falei, agora é a hora. Voltei pros meus estudos, pro meu inglês. Ai, meu Deus, o Frederico vai querer fazer a aparição aqui, só um segundo. Frederico! Dá oi pro pessoal! Oi, pessoal, você é branquinho? Eu sou sujinho, amarelo, igual o roupão da minha mamãe. Vafi! Agora é de manhã, tomei banho, estou fazendo minha maquiagem, me trocando. No meu horário de almoço do trabalho, eu vou fazer uma última aula prática, uma aula adicional, que eu comprei na autoescola, pra relembrar ali, né, porque eu já tô há um mês sem pegar no carro. E eu espero, eu tô pensando assim, gente, eu já fiz duas vezes a autoescola, vocês estão entendendo o que é isso? Tem que fazer duas vezes as coisas na minha vida? Eu vou fazer. Mas agora acabou esse negócio, agora nós vamos fazer, vamos dar o nosso melhor, e eu tô indo lá pra buscar a minha carta. Estou indo lá hoje para mostrar o que eu sei fazer, o que dirigir eu sei, entendeu? É isso, gente. Então hoje, 17 de abril de 2023, é o dia que eu estou indo buscar a minha habilitação. Espero que esse vídeo não termine com eu falando, nossa, eu sou muito assim, conquistadora, vou atrás dos meus objetivos, e eu chego lá e reprovo. E sim! O dia trampa é o meu detran. De primeira. Dessa vez foi de primeira. Quanto eu tô feliz. Vocês não têm capacidade de misturar o quanto que eu tô feliz. Quem já teve dificuldade de passar em alguma coisa, principalmente no detran, conseguir essa habilitação de categoria B de motorista. Sabe a alegria que é, gente? Gente, minha boca grudava. Vocês não estão entendendo? Acho que vocês não estão entendendo. Minha boca... Então seco, o negócio... Secou! Nervosismo, né, gente? E o tempo todo eu assim... Eu aprendi com uma doutora que eu fiz acupuntura auricular, uma técnica que é muito simples, que vocês podem treinar aí em casa. Quando você estiver muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, pega, senta, vai no lugar sozinho, coloca 15 minutos no celular, e você vai ficar 15 minutos se concentrando só na sua respiração. Esquece o pensamento. Apaga os pensamentos da sua cabeça. Ai, mas eu não consigo. Vai conseguir, porque você vai focar na sua respiração. Gente, isso é uma técnica pra diminuir a ansiedade. Então é isso, gente. Tô muito feliz. Eu passei. É uma realização. O que eu tenho a dizer pras pessoas que estão passando por essa dificuldade ou já tiraram a cara e estão com medo de pegar no carro de novo. Gente, eu passei quase uma década me martirizando, me colocando pra baixo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar esse pensamento. Você tem que falar eu quero fazer isso e eu vou dar o meu melhor. E você vai conquistar aquilo porque você vai fazer tudo o que você pode. Entendeu? E é isso. Não desista, gente. Tente dia após dia. Ah, mas eu sou ruim. Faz um dia, treina um dia. Treino outro, treino outro. Se você manter a constância no seu treinamento e continuar buscando o teu objetivo cara, pensa daqui um mês, três meses seis meses, daqui dois anos só que nada disso vai acontecer se você desistir, né? Se você não tentar é aquela coisa, gente. O não você já tem a reprovação você já tem você tá indo buscar o sim. Ninguém é menos que ninguém ninguém é mais ou menos capaz que ninguém a gente tá aqui nas mesmas condições você tem condição você tem capacidade o que destrói a gente é a nossa cabeça então vamos tentar controlar um pouco mais a nossa cabeça e isso a gente vai aprendendo com o tempo mas sai dessa zona de se martirizar ou se diminuir e se coloca no lugar que você sabe que você é capaz você merece atingir os teus objetivos e é isso, gente. Eu espero que todo mundo aqui que esteja assistindo o meu vídeo ou que esteja triste ou que esteja pesquisando sobre autoescola passar de primeiro ou não o negócio é você fez as aulas você estudou você passou no pedrame teórico gente, você sabe a gente sabe dirigir vocês sabem quem tá fazendo as aulas ou quem já sabe dirigir ou já tirou carta a gente sabe o problema está na nossa cabeça vamos respirar fundo reorganizar as ideias e vai e se não conseguir na primeira tenta na segunda é não desistir se você desistir o não você já tem esteja garantido disso agora se você continuar persistindo aí nos seus sonhos e nos seus objetivos eu tenho certeza que você vai conquistar tudo e você vai tirar dessa lição e essa lição você vai levar para outras coisas na sua vida e eu tenho certeza que isso só vai acrescentar muito as suas qualidades intelectuais e é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreve deixa o comentário me conta que experiências que vocês estão tendo e até o próximo vídeo aqui no meu canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo